Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um comentário com vocês. A questão do que é erro e do que é acerto. Muitas pessoas ficam julgando as suas atitudes e as atitudes dos outros, dizendo, ah, isso foi errado, ah, você errou na prova, ah, você errou na conversão no trânsito. Mas vamos olhar para os erros de uma forma diferente, segundo as premissas da PNL. Não existe erro, apenas resultado. Olhando por esse prisma, erro é um resultado que nós não estávamos esperando. Se você vai fazer uma prova e você precisa tirar uma determinada nota para poder passar de ano para ser aprovado na sua disciplina ou no concurso que você está fazendo, e você não atinge aquela nota, não precisa dizer, cometi um erro e não atingi a nota. Você pode pensar de uma forma diferente. O resultado que eu obtive dessa prova não foi o resultado que eu estava procurando. E você pode fazer isso com tudo em sua vida. Eu costumo dizer que os erros são melhores professores do que os acertos. Quando fazemos as coisas sempre da maneira correta, nós não aprendemos muito com elas, porque simplesmente o que tínhamos que aprender com aquela coisa já foi aprendido. Quando nós falhamos, nós aprendemos as formas de não realizar aquela coisa. Thomas Edison, por exemplo, foi questionado sobre o seu esforço de realizar mais de 10 mil experiências para construir a lâmpada elétrica. Então perguntaram para ele, você não se incomoda com isso? E ele disse, claro que não. Aprendi 9.999 formas de não construir uma lâmpada. Imagine quantas coisas ele aprendeu em todas essas experiências. E nós podemos tirar isso para a nossa vida. Quando você estiver fazendo qualquer tarefa, desde cozinhar um bolo, ou construir um carro, um foguete, ou aprender um instrumento, ou falar outra língua, não olhe para as falhas que acontecem no caminho como erros que são irreversíveis, mas olhe para as falhas como seus professores, como aqueles fatos, aqueles incidentes, ou aqueles desvios que vão dizer para a gente como não realizar aquela tarefa. Olhe para os fatos simplesmente como resultados. Eu faço de um jeito, obtenho esse resultado. Esse resultado é o resultado que eu estou buscando? Não, não é o resultado que eu estou buscando. Então vamos fazer diferente. E sempre aprendendo a fazer diferente. Sempre aprendendo a modificar a forma como realizamos as coisas para obter resultados novos, resultados diferentes. Quando chegarmos no resultado que estamos buscando, nós podemos comemorar nosso sucesso e partir para os novos aprendizados. Podemos olhar para trás e observarmos quantas coisas nós aprendemos falhando pelo meio do caminho. Mas não foram falhas, foram resultados parciais. Então, olhando para frente, sempre pensando nos resultados que obtemos e o que aprendemos com eles, nós não vamos passar pelo inconveniente ou pela frustração de dizer Ah, eu errei. Pelo contrário, nós vamos poder dizer Aprendi muito durante essa caminhada. Esta é a mensagem do vídeo de hoje. Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo. Ashtivinayak namunamaha Ashtivinayaka namunamaha Ganpati Bapá Mouraya